Neste último sábado, 2 de março, por volta das 10 da manhã, um homem que, segundo informações, tinha acabado de realizar uma entrega de bananas em um estabelecimento comercial da nossa cidade, se envolveu em um acidente de trânsito gravíssimo, aonde, infelizmente, ceifou a sua vida. Segundo informações de populares que viram a cena do acidente, o homem que estava conduzindo a motocicleta foi tentar ultrapassar o caminhão, que vinha daquele sentido. O condutor da motocicleta desequilibrou e caiu, exatamente nesse local. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, quando o socorrista abordar o mesmo já estava sem vida. A polícia militar esteve no local, preservando a cena, até que a polícia civil e a funerária chegassem para remover o corpo do homem. O diretor do Siretran enfatiza as pessoas sobre a importância de respeitar a preferência na rotatória, para evitar acidentes como este. A lei fala que é obrigatório o pessoal que vem de lá parar. Quem está fazendo a rotatória é de direito passar. Só que a pessoa tem que estar atenta, porque às vezes o caminhão vem e ele não para. Já aconteceu comigo, eu vejo que o cara não vai parar, eu paro. O cara é maior, infelizmente. Principalmente o caminhoneiro, ele vem e ele não respeita. E tem a praça aqui, da juventude, tem muito jovem brincando, jogando bola. E às vezes o cara despercebido, ele pode entrar. Então se pudesse evitar isso aí, seria bom. Eu sugiro que se construa mais um quebra-mola ali. Ficaria mais, né, porque tem a placa, tem tudo. E a pessoa entra, não sei como é isso. Só porque ele é maior, a lei do maior, não existe isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí